Diego Hipólito é símbolo de determinação. Em sua terceira Olimpíada, o atleta realiza o sonho da medalha. Nos Jogos de Pequim 2008 e Londres 2012, Diego carregou o peso do favoritismo e não foi bem. Mas nos Jogos Rio 2016, Diego entrou leve e mostrou sua capacidade de recuperação. Diego Hipólito é medalha de prata. NBR, somos todos Brasil.